Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que falta de procedimento criminal na apuração de atos de natureza civil contra pessoa com foro especial não viola competência do Tribunal de Justiça. O colegiado do STJ entendeu que não configura a usurpação da competência do Tribunal de Justiça local à instauração pelo Ministério Público de investigação de natureza civil contra pessoa com foro por prerrogativa de função em que não tenha havido abertura de inquérito policial ou procedimento criminal correspondente. Para o colegiado, procedimentos como a apuração por ato de improbidade administrativa não possuem natureza criminal e não se submetem à regra do foro especial. Em recurso em habeas corpus, a defesa de um prefeito alegou que o Ministério Público teria violado a competência de Tribunal de Justiça ao prosseguir a investigação contra ele sem determinar a instauração de inquérito policial ou procedimento de investigação criminal. A partir da apuração em âmbito civil, foi oferecida a denúncia contra o político, o que para a defesa teria caracterizado manobra processual para afastar a supervisão do Tribunal de Justiça em ofensa ao princípio do juiz natural. O prefeito acabou condenado pelo crime de dispensa indevida de licitação e teve aplicada uma pena de cinco anos, cinco meses e 18 dias de detenção, além de multa. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, explicou que o MP, em razão de representação recebida por um vereador, instaurou investigação civil para apurar irregularidades que, em tese, configurariam hipótese de improbidade administrativa. Citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ, o ministro destacou que não há prerrogativa de foro em benefício de agentes públicos no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa porque esses procedimentos não estão inseridos entre as ações penais. O ministro destacou ainda que, conforme registrado pelo Tribunal Estadual, a denúncia foi oferecida quando o acusado não exercia mais a função de prefeito e que a defesa não suscitou a suposta anulidade processual em nenhuma oportunidade anterior.